E aí galera, tudo belezinha? Cris Felipim na área e seja muito bem-vindo ao canal Giro dos Games. Curizada quinta-feira, véspera de feriado, então pra hoje eu resolvi me dar um descanso e vou postar essa partidinha aqui gravada. Hoje não vai ter live, não vou entrar ao vivo, vou fazer essa partida aqui gravada pra vocês. Mas conforme a promessa, todo dia vai ter vídeo de CS aqui. E partiu então? Senta o dedo no like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação, deixa seu comentário aí, o que você tá achando da série, se você tá gostando, se você não tá gostando. E outra coisa que eu quero pedir pra vocês, que eu nunca peço, mas dessa vez eu vou pedir. Pega o linkzinho aqui do vídeo do YouTube e manda nos grupos de vocês, manda lá no grupo dos amigos, no grupo da família, bota no Facebook, compartilha com as pessoas. Vamos tentar trazer mais gente aqui pro canal, dá essa mão pro pai, dá essa ajuda aqui pro canal. Vou ficar muito agradecido, beleza rapaziada? Sem mais delongas, bora procurar essa partida. Rapaziada, overpass! Vamos fazer uma overpass pra pegar esse prata 4? Bora lá, partiu! Aqui é overpass. Eu faço liga. Tô no fundo, tô no fundo. Beleza. Pra B então, mas vamos ficar mais recuando. Go, go, go! Vamos lá. Ninguém pondo. É B! Caralho, tô longe pra caralho, mano. Chegando. Bomba dando a volta. Mentira, velho. Tá miado. Tem mais um aí, saindo do sapão. Menos 31. Porra, mano. O cara já tá lá no fundo indo pra... Será que os caras viraram lá mesmo, gurizada? Agora, eu fiquei na dúvida. Esperar clicar. Segura e joga bem. Ela tá esperando certinho. Vamos plantar B. Plantou B. Acho que os dois estão miados, tá? Viu? E eu acho que o outro tá também. Boa, Alec! É isso, gurizada! Que round, mano! Jogou o fino, fino do CS agora. Agora, botei fé. Acho que dá pra ganhar. Os caras são inteligentes. O cara não botou a cara. Marcou no banco quietinho. Esperou plantar. Gostei. Até eu vou marcar mais recuado. Ganhar essa aqui, rapaziada. Olha, 90% que a gente sobe se ganhar essa aqui. Se chegar a ficar em primeiro aí com umas 20 kills, certeza. Me concentrar aqui, gurizada. Não vou falar muito com vocês agora. Porque eu quero me concentrar. Ganhar essa partida aqui. Fale no banco quietinho. B. Ah, galera. Ah, galera. Bomba dropou cimento. Não bota a cara. Estão no bombe. Estão no bombe, Jabe. Ai, cacete. Vou botar uma comigo aqui. Boa, gurizada! Boa, gurizada! É isso! Levei o meu. Levei o meu. Vou comprar uma scout. É, o microfone do cara tá alto mesmo. Levei o meu, gurizada. Passei a informação. O time passou o rodo no resto. Fechou. É isso aí. Uma agressivada nessa liga aqui. Tá parecendo que esses caras não gostam de vir em liga. Fechou. Fechou. Liga a bomba comigo. Matei os dois. Um na arma e um no fogo. Flashback. Responde, gente. Responde, gente. Achei que ele tava aqui ainda. Ó, gurizada. É isso aí, cara. O rei da liga. Levei um na molotov, um na bala. Peguei a bomba. Dominei o round. Tá vindo pra nós. É isso. É isso, gurizada. Vamos ter que subir agora. Nós não podemos ficar aqui no meio dos pratos. Nós temos que subir, gurizada. Tá agressivada aqui de novo. Deu boa antes. Caraca, fundo, 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 fundo. Puxaram, eu vou por aqui. Eu vou com a costinha. Fundo. Eu ouvi o cara aqui. Caraca, fundo. Banho. Liga. Tô indo com a costinha. Calma. Ah, ruxaram em mim. Ruxaram o fundo? Ruxaram o fundo. Oh, gurizada. Oh, tá bonita essa partida aqui. Time jogando fininho. Time jogando certinho, certinho. Assim que eu gosto de ver, rapaziada. O negócio é esse. Gosto de jogar com o time assim. Essa agressivada que eu faço na liga, quando dá certo, é muito bom. Tu pega todo mundo em costas. Deploying flashbacks. Flowing flashbacks. Extender reo. Flowing fire. É B? Tem B. Pegando back B. Eu vou buscar. Flashback. Flowing a grenade. Laying down smoke. Entrou B? Pelo visto, sim. Opa. Bang fundo. Bomba aqui. Tropou B. Eu acho que tem costinhas fundo, hein, meu? Eu... Jogaram uma bang. Feito. Então... Então, ligação? Não, tava sapão. Cara, alguém jogou uma bang. Rapaziada, isso aqui é... Vocês tão assistindo o fino do CS. Temos jogando contra uma equipe lá do outro lado. Os caras se conhecem, jogam junto. Fiquei com medo. Não vou mentir. Fiquei com medo a princípio. Pelo jeito, os caras não sabem fazer muito bem a liga. Liga a clean. Não ruxa, não ruxa. Segura. O que é isso? Tem mais um liga. Mais um liga. Todo mundo liga. Ah! 190? Subindo... Aí. Subiu pra A. Subiu pra A. Peraí, peraí, peraí. Dois liga e um indo A. Peraí, peraí, peraí. Pode ser ferrar essa merda de P90 aí, mano? Não é P90, cara. É Galil. Pô, que arma lixo. Fica de boa aí. Deixa ele clicar, tu vai. Deixa o cara jogar no pau e faz o barulho. Clicou. Clicou. Ali no ramo. Peraí, não rama. É, na sorte agora. Ai, acertou de primeira, gurizada. Se ele erra esse tiro já era. Foi meu, velho. Foi meu, foi meu. Pau, esse cara tava de P90, mano, no fundo. Falou de tropar o roxo. Ah, não acredito que sobrou arma, não. Não sobrou, não. Acho que vai ter Alp e fundo, com certeza. Tem B também, tem B também. Ai, é o azul que tá fazendo barulho. Vai ser A, hein. Vai ser B. A ou B. Eles estão na base, eles estão na base. Eles estão esperando nós ruxar. Olha o verde aqui tomando. Volto, volto pro bomb. Ah, é mais um sapão. Nossa, eu não acertei nem o tiro nesse cara, gurizada. Fica aí, fica aí. Ajuda lá, amarelo. Desce. O amarelo quer matar de cima? Vai deixar o cara morrer lá. Valei. Por que que ele virou arma? O bombe tá ali. Meu, você perderam. Não, plantaram. Achei que os caras tinham se perdido no tempo. Esse cara aqui já ganhou o clutch antes. Tem que ganhar agora de novo. Eu confio. Fica aí. Deve estar sem saída. Dá tempo. Eu estou refusando a bomba. Cara, mira certinho onde os outros estão. Vocês se ligaram nisso, rapaziada? Bom, vamos parar de ruxar. Marca a bomba. Marca a bomba. Eu vou ficar na liga recuado. Ó. Cover this area. Láos. 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 Flamengo. Fláengo. Flashbang. Eu acho que ele está esperando ruxar. Tem um verde. Estão fechando o túnel. Estão fechando o túnel. Ah, entraram. Ligue aí o túnel. A ou B? B, B, B. Sapão. Os dois sapão. O que é sapão, gente? Ali embaixo, onde o laranja está mirando. Onde foi o laranja? Então, bem aí. É os túneis. Tem aqui, ó. Passou os dois cimento. Plantando o bombe. Dentro do bombe. Sapão. Come junto, come junto, come junto. Defusa, defusa. Boa, Pokémon. Boa. Capturado com sucesso. Desculpa. Quem quer uma OP aqui? Tem a OP aqui. É isso aí, gurizada. Hatchei agora, mas o time carregou. O que vai ser? Hatchei um pouquinho agora, mas o time segurou. Vou ficar a liga agora. Agora, não vou agressivar. Vou agressivar só até a Molotov. Travar eles aqui. Travar o Rush. Travar eles ali. Travar eles ali. Vai ter aqui. Travar eles ali. Tá aqui, parquinho. Pera aí, tá tudo... Opa, tem fundo. Tem 2 bolão. Vai ser para A. Vai aí, Roxo, é aí na tua frente Agora ali nos balãozinhos Passaram ligação, velho Passaram ligação, pegaram alpe Cuidado aí, Roxo Tá cravado aí Não, é rua, é rua, não é fundo Plantando ar Puta merda Que tiraço Cara, vai se esconder, pode ir Tá de P90 Vantagem é nossa, então Chega defusão Estava atrás do caminhão Eita, agora sem dinheiro O que eu faço? Alguém tem drop? Vamos fazer um eco nessa aí Não, eu acho que tem dinheiro, hein, não tem? Pô, o cara só me pegou porque ele passou liga ali, hein, meu Passou banheiro ali É, eu matei balão, eles devem ter caído balão Será que é questão de alpe? Tem liga Voltou, liga, recuou Quem é mais? Um do nada Recuaram, liga, vou voltar Fundo tem, dois fundos Dois fundos Que bizarro isso É o cara que eu varei Tem outros, tem outros, tem outros Tô chegando Fundo, dois fundos Um menos 27 E o outro tá miado também, né Um menos 66 Um menos 77 E um menos 27 Os dois miados Banheiro Nossa, errou os tiros Se tivesse encaixado ali Fazer um eco rush em algum lugar Ruxa fundo, ruxa fundo aí Ou ruxa B Sei lá, tanto faz Ruxa fundo, ruxa fundo Põe, entretanto não é um pau no fundo Vamos lá Nossa Acertei um tiro no cara, mano Nossa, que cara horroroso Valeu, tirou duas armas Tá valendo Bora, agora tem que ganhar Esse mapa aqui é CT Tem que fazer 10 a 5 Marca recuadinho numa boa Puxa B pelo jeito Meu Deus Menos 93 Como é que esse cara Não morre, velho Os caras encaixaram lá Ah, os caras P nojenta Ou não Adianta fazer time Jogar de P noventa Que vocês não vão pra frente Nunca, mano Aprendam uma coisa P noventa só funciona nos prata Se vocês ficarem jogando De P noventa a vida inteira Vocês não vão a lugar nenhum P noventa Colocando fogo. Colocando fogo. Colocando fogo. Colocando fogo. Tem lá. Não vira bomba ainda. Entrando lá. Os caras, como estão jogando em equipe, eles sabem fazer os pezinhos... Banheiro. Eles sabem fazer os pezinhos, As coisas, de nem te impor, mais que a mira deles sejam ruim. Guarda essa Alp aí, guarda essa Alp. É, o problema é que não tinha ninguém A comigo, né? Pra olhar o outro lado. Tem que ser 2B, 2A e eu fico na liga. Ah, rapaziada, a partida ganha, viu? A partida ganha, tava 5x1. Aí eles entraram no banheiro, puxaram o banheiro, puxaram o banheiro, que tava olhando o fundo. E agora? Os caras vão comprar, eu vou ter que comprar. Nossa, comprei a arma errada. Ah, agora azedou. Tem que ficar junto com o azul fundo ali. Tem que cuidar banheiro também. Ah, vou ficar aqui com o azul. Porra, aí ninguém vai olhar fundo. Já tem aqui, cara, já? É, porque os caras se mexem, né, meu parceiro? Ninguém fica parado. Minha daço. Eu acho que eu vivo. Minha daço não, porque eu tirei 28, não morreu. Azedou, gurizada. Os caras começaram a fazer as entradas bonitinhas. Alça-pão, mano. O cara tava sem saída? Nem eu vi de onde ele se morreu. Pô, era 5 contra... 4 contra... É o último. Eu acho que eu tenho guardado. Vamos lá, gente. Vamos marcar direito aí. É o último. Compra aí e marca recuado. Fica dentro do bomb mesmo. Ah, achei besteira ficar dentro do bomb. É só marcar, velho. Cada um olha um canto e pronto, acabou. É que aí, longe, a gente se divide. Tem um P90 na liga. Ele vai direto no P90 na liga. Tinha um Alp na liga. Pelo jeito, já tem um B. Já vou descer. Descobre. Flashback. Tinha um monstro ali. Smug. Fundo tem, fundo tem. De novo, fundo. Ó, banheiro. Recua. Tenta recuar. Tenta recuar que eu tô indo. Está de Alp, mano. Aí, entrou. Ó, fundo tem. Flashback. Ah, mano. Quem jogou essa flash? Eles jogaram. Aqui eu joguei. Não foi essa daí. Tem mais um fundo. Recuou o fundo. Olha aí na costa de você, gente. Tá plantando. Plantando ar. Boa. Mentira. Ah, mano. Achei que eles tinham matado. O cara entrou mirado. Caramba, eu já estava olhando o mapa. Pô, a gente estava 5x1, mano. Que isso, cara. 5x1, mano. Puxa esse sapão aí. Faz 3 sapão, 2 cimento. Tá. 2 cimento. Mas não para. Entra plantando. Quem tá com a bomba... Quem tá com a bomba, entra plantando. Ah, para. Ah, acertei um tiro, mano. Aí é mentira, né, velho? Aí é mentira, mano. Sem saída. Sem saída. E aí, gente? Dois sem saída. Ah. Desce. Planta, planta a bomba. Se ele não plantar essa bomba, azedou. Direita. Direita. Meu Deus. Tira a cara. 1x1. Me adoro, hein? Atuado a bomba. Tira a cara. Só tira a cara. Vai para o sapão. Boa! Isso, leque. Ah, agora dá para confiar de novo. Vamos a onde? Ah, mesma coisa. Eu vou fundo. Eu vou fundo. Fundo é nada, velho. Será? Só vou dar uma olhada no fundo lá para ver qual que é. Olha, tem aqui fungo. Tem dois fungos. Tem um monte aqui, brother. Caraca, mano. Esses caras foram um liga, parece. Caralho, tomei um susto, cara. Boa. Boa. O negócio é esse, gurizada. Sabe como você está andando? O cara brota na tua frente. O negócio é esse aí, gurizada. Conseguimos ganhar o pistol e o anti-eco. Agora é valendo. Marca um pouquinho agora que eles vão estar armados. Não, acho que é na próxima. Não, eles fizeram um eco agora, pô. Não, então. Mais um eco. Ó, tem um aqui, ó. Tem um aqui, 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 aqui. Ele aparece de cara aí. Arraba na tua frente. Ah, já tem alpe, mano. Falei que era armado. Caraca, tomei um tiro. Ah, o cara, fui na do cara, velho. As costas, ó. Puxou, liga. Ó as costas. Tá na rua aí. E agora as nossas costas, ó. Eu falei, cara. Fui na dele, mano. Entra bem, que melhor. Eu fui na dele, mano. Entra bem aí, mano. Achei que o cara falou que estava um eco. Fui na dele, botei a cara, tomei de alpe. Tem que entrar flechando, viu? Os caras estão tudo de alpe lá. Ah, mano. Ninguém vem junto, velho. Ah, eu não gosto quando eu começo a ficar irritado assim. Os caras não vêm junto, mano. Deixa o cara entrar sozinho. Olha isso, cara. Planta a bomba. É céu, pô. Não é aí. É ali, é ali. Tá aí. Só plantar a bomba. E tirar a cara. Ó, vai tentar dar um ninja. Dá nele. Não, mano. Dá no cara, velho. Ah, mas tinha que ter matado o cara que estava defusando. Pra esquerda e pra direita. Aí eu saí e vi pra direita. Isso que eu falei. Pra tu matar o cara que estava defusando. Ganhava tempo. Se bem que faltava um monte ainda, né, rapaziada? Aí é tenso. O risado o bicho tá pegando. Marca um pouquinho e vamos ver se alguém rusha. Tenta a rua, mano. Cara, a rua a gente tem algo que ficar gravado lá, mano. É na rua, dá pra usar a smoke, cara. Entra aí, entra aí. Tem alguma arma melhor aqui, hein? Pronto, agora vão ter dois óbvios. Vai pelo... É pela rua mesmo. Aqui. Hum, já viu. Aí. E dá o strafezinho aqui. Vou virar a B. Faz barulho aí, azul. Quebra tudo. Pô, subiu. Eu abri o botão. O botão foi abriu. O botão foi abriu. Ah, gurizada. Que partida tensa, gurizada. Que partida tensa, gurizada. Eu já tô mal de novo. 13 barra 14. Vou ter que fazer o crime agora aqui. Cara, não tô em última, hein? Caraca, que feio, bro. Marca de novo. Marca de novo. Vamos tentar tirar alguém deles. Ah, não vou rushar, não. Sempre que eu não rusho, eu tô na cara. Caraca, que susto. Não sei como é que eu matei o cara ali, velho. Não sei como é que eu matei o cara ali, velho. Marca de novo. Marca de novo. Marca de novo. Marca de novo. Tão rushando. Tão rushando. Rushando B. Aí, azul e roxo. As costas, as costas. Boa. Boa. Vem junto, vem junto. Boa. Mais um amarelo, direita. Já é. Cara, vai aguardar. Boa. Empatamos o jogo. Dá pra ganhar. Vamos ganhar. Empatamos o jogo. Eles estão rushando. Vamos marcar. Vamos ganhar. E aí, vamos lá. Caralho, pegou no teto a bomba. Tem fundo, tem fundo. P90? P90 não. Bem a nossa. Ah, tem embaixo, água. Boa. Só plantar. Aí, tem dois aí, hein? Tira a cara, deixa eles virem. Quando clicar, vocês botam a cara. Um Alpe e um P90. Marca escondido aí, Roxo. Aí, canal é aí. Poxa, chega e passou direito. Tira, 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 tira. Já tamo... Que isso? Um túnel. Ah, o cara já tinha clicado. Ninguém ouviu. Ah, vou desculpar. O que o Roxo fez? Que ele saiu do jogo? Não, dropa aí. Tem gente com 12 mil, com 11 mil. Dá drop. Não podemos perder mais. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver todo mundo B, sei lá. Tem logo aqui na esquerda, né? Tem um aqui já. Vamos, Roxo. Ah, vai tomar no cu essa P90, velho. Que arma nojenta, mano. Carrei todos os tiros. Tá aí, Roxo. Eu falei. Tem liga, meio. Cimento e liga. Caraca, gurizada aqui. Partida tensa, mano. Eu tenho um nojo dessa P90 e dessa... Aquela Megave, velho. Ou arma de... Nego retardado. Contra três? Não sei nem se vale a pena ir. O cara tá com AK. Boa. Contra dois, na real. Contra dois, na real. Quiser tentar, agora é hora. Nossa, mano. Fez que nem eu. Contra dois, na real. Demorou pra clicar. Demorou pra clicar. Ai, gurizada. Que partida louca, mano. E agora? Eu vou ter que forçar. Não tem como. Se nós tomar 14 aqui, meu parceiro, já é Elvis. Presley. Ah, o cara com 14 mil lá. Bora, laranja. Pô, tô jogando mal hoje, mano. Eu vou pegar o flashback. Pegue o flashback. Tem... Ah, vamos parar com essa palhaçada aí, mano. Puta que pariu. Quase morri. Parar com essa palhaçada aí também. Banheiro. Tá dando moral pra esses caras aí. Ah, ninguém pegaram. Onde planta a bomba? Ah! Outro, 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 outro. Caralho. Parar com essa palhaçada aí. Chega. É, os caras são ruins pra porra. Fiquei nervoso agora. Bora parar de medo também. Esses caras aí são ruins pra burro. Vamos ganhar esse treco. Agora me irritei, gurizada. Agora o bicho vai pegar. Obrigado. Rusharam, liga. Todos eles. Entra B, entra B, entra B. Pode plantar, pode plantar. Ah, para. Tira a cara, tira a cara. Deixa eles virem. Vem ajudar, amarelo. Estão vindo lá da base TR. Só tirar a cara. Ó as costas, amarelo. Ganha tempo, ganha tempo. Boa. Boa. É isso aí. É isso aí, ó. É isso aí, ó. Chega de medo. Vamos partir pra cima desses caras. Ah, sai daí. O que o cara quer? Ah, gurizada. Nós respeitamos demais, pô. Tem que parar com isso aí também. Agora me deu raiva. Eu tenho mania de ficar respeitando demais os caras. Os caras são ruins. Os caras são ruins. É só jogar um pouquinho que nós ganhamos o jogo. Se tivesse segurado um pouquinho, liga ali. Eu tinha levado todos eles. Estavam de eco. Bah, tomara que segure e consiga voltar a tempo. Tá difícil assim. Imagina com um a menos. Volta, meu parceiro. Cadê tu? Ah, tem a pausa técnica ainda. Show de bola. Tem tempo. Gurizada. Vocês já sabem, né, gurizada? Senta o dedo no like. Se inscreve no canal. Ativa aí o sininho de notificação pra você receber todos os vídeos novos. Vai chegar um aviso aí no seu celular. E compartilha esse vídeo aqui com seus amigos. Manda os seus amigos vim aqui pro canal. Dá uma olhadinha. Nossa série tá bem bacana. Tá vindo série nova por aí. Vai ter Resident Evil. Vai ter alguns vídeos bem especiais que eu já tô gravando pra vocês. A partir da semana que vem talvez já vai começar a sair, gurizada. Senta o dedo no like aí. Dá essa mão. Fazendo com muito carinho pra vocês, rapaziada. Bota lá naquele grupo da família. Pega o link e joga lá, ó. Joga lá no grupo dos tiozão. Gurizada, vocês viram que tá tendo guerra. Assista aí, ó. Tá um tiroteio pra tudo que é lado. Manda avó, o vô, o tio, a tia, os primos. Todo mundo vim pra cá. Beleza, rapaziada? Será que esse cara volta? Ah, voltou. Boa. Bora lá. Sem medo. Vamos. Ih, dois caras lá no fundo. Vamos ficar no S3 juntos aqui enquanto... Flatbank. Vem para o Blast Bank. Flatbank. Seu final azul aí. Ó, tem... É tu que tá mirando aí ou o amarelo? Sim. Os caras ruxaram no amarelo lá, ó. Cuida a costa. Vem para o Blast Bank. Onde me achou você aí, amarelo? Entra, entra. Peguei. Ué, errei, mano. Onde, onde, onde? Nossa, ficou confuso, né, mano? Nossa! Tem dois na A. Um banheiro. Atrás de ti aí no fundo. Direita. Direita. O último eu não sei. Mas ele vai para a bomba marcar. Vai no chiu, vai no chiu. Só no chiu, cara. 35 segundos. Vai ter que comer nele. Não tem jeito. Estou jogando sozinho? Tá, sozinho. Quatro caras estão te vendo, mano. Que isso, hein? Mano, vai para lá, cara. Cara, estava aberto. Vai nele, vai nele. Ah, tem seis segundos só. Três, dois, um. Caralho, velho. Achei que tinha mais tempo. Caraca, irmão, gente. Eu falei. Não foi por falta de aviso. Mano, não ganhei nada de dinheiro. Vamos, vamos fundo todo mundo. E um fica olhando coxinha na B. Cara, para ir fundo tem que ter alguém de Alp. Tem? Não tem, né? Então vai, vamos ver, vamos ver. Como é que está aí? Tem um banheiro. Desceu, liga. Boa. Azul já está na B, roxo. Se der para ir para... Mas acho que ela está clean, viu? Mais ou menos, hein? Tem dois contra três. Nós matamos três na... Então vai. Ó, tira a cara, gurizada. Rua, rua. Último rua, eu acho. Não, o último está a B, não? Estava a B, o último. Estava a B. Vira aí, garante. Só tirar a cara, só tirar a cara. Tem Alp ali, ó. Gurizada, que partida tensa, gurizada. Que pariu. Não, não, não vai. Deixa ele clicar. Fica aí, fica aí. Vai, agora vai. Boa. Que partida tensa, gurizada. Alguém dá um drop aí. Ganhar essa aqui, ó. Vamos ganhar essa aqui. Marca um pouquinho. Vamos segurar um pouquinho. Não, joga na mão, joga na mão. Não, mas vamos com a bomba, velho. Não sei. Fica todo mundo junto. Fica todo mundo junto. Ah, esse negócio de ficar todo mundo junto... Ruxaram o meio. Ruxaram o meio. Deus da puta. Olha... Peraí, tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um fumo. Um não tem ninguém, mano. Onde, 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 onde? O que o plant já tá pronto, ó. Peguei, peguei, peguei. Era esse aqui. Ah, já era. Só tem mais um. Tô chegando lá, mano. Tô chegando. Tô chegando. Caraca, o Guizão tá... Não, o cara tá na B. Vai, 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 vai. O cara tá na B? Nossa, velho, achei que tu tinha plantado o A, mano. O que é isso, cara? Tava com 17 de like, mano. Caraca, já não tô mais negativo, hein? Eu tô empatado. 20 barra 20. Consegui tirar... Gurizada! Se nós ganhar essa aqui, tem que ganhar esse round. Mais essa. Os caras vão ruxar algum lugar de novo. Ah, esse aqui tem dinheiro, velho. Por isso que eles vão ruxar. Tá, tá mesmo. Dá pra gente ganhar o jogo, velho. Não vai sozinho, o roxo. Porra, tu tá aqui. Quero ver. Tá todo mundo fulgando. Tô comendo, tô comendo. Ah, sem sair. Boa. Planta a bomba, planta a bomba. Planta a bomba. Pega a bomba. Tá livre. Meu... Tira a cara, tira a cara. Só tira a cara. Como só tira a cara? Não plantaram? Não, mano. Não, Gurizada. Mais dano incendiário. Difícil subir com empate. Ah, não é possível, Gurizada. Mas é isso aí. Não tem o que fazer, né? Não fui tão bem. Ah, 20 barra 21. Os caras, tudo prata elite lá. E nós, tudo prata 13. É pesado jogar assim. Mas é isso aí. Gurizada, senta o dedo no like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. Lembra de compartilhar esse vídeo aqui com todos os seus amigos. Manda lá nos grupos. Posta no seu Facebook. Manda nos grupos. Dá uma mão aí pro canal, beleza, rapaziada? Um abraço pra todos vocês. Valeu. Bom feriadão pra todo mundo. Fiquem em paz. Valeu. Falou. E fui. Bum.